O que é que a pessoa diz é que gerem serviços em que os exames que são necessários para fazer para os doentes não são feitos. E se não são feitos os exames para os doentes, ou se não vai de outra situação, não seja uma prática, no mínimo, incorreta. Ou seja, tenho um serviço capacitado, nunca disse que estou capacitado para fazer os 63 tipos de estudo, e eu disse apenas que a maior parte... Esta ameaça, eu desvogo disso completamente, não fiz nada que não seja proteção do utento, que me interesse a proteção do utento, que me interessa... E mantenho tudo o que disse na reportagem. Mantenho tudo o que disse na reportagem e volto a reafirmar tudo o que disse.